Olá, boa noite a todos, aqui estou eu, mais o Epá, o Ande, o Fantástico, o Fresquinho, Epá, 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 olha aqui, olha uma fita, olha uma fita, Epazinho, o Epá estava aqui a brincar de um lado para o outro e quer ir continuar a brincar, anda cá Epázinho, anda, anda, Petinga, anda cá, olha, mas ninguém vem, faço eu aqui a festa sozinha, não, sozinha não, sozinha não, vamos aí se vamos contar, olha, olha, olha que lá vai, olha a Petinga, a Petinga vai buscar a fita, não foi? A Petinga, a Petinga adora esta fita, não é Petinguinha? Pois é, pois é, a Petinga e o Epá mais parecem irmãos, gostam muito de brincar, mas às vezes vão-se um bocadinho mal, às vezes também brigam, não é? Os irmãos são assim, às vezes são, é muito divertido, outras vezes nem por isso, não é Petinguinha? Olha cá, minha Petinguinha, olha cá, mostrei esta carinha feia aqui a este pessoal todo, dizem assim, eu não sou nada feia, sou muita gira, olha lá, olha para vocês, não é? É uma Petinga muita gira, é uma Petinga muita gira, não é? Eles adoram brincar com fitas, fitas grandes e largas, até para eles não as incluírem, porque pode ser perigoso para eles, portanto, mas eles adoram, adoram, mas andam com isto pela rua, pela casa inteira, bá! Está a ver, eu vou dizer que a Petinga e o Epá, às vezes parecem irmãos, olha a história que eu trouxe, ter um irmão é como? É giro, é giro, Petinga, é giro ter irmãos mais velhos ou irmãos mais novos? Eu, com toda a opinião, que os irmãos mais velhos são um bocadinho chatos, só eu brincar, quer dizer, são um bocadinho, são um bocadinho... Vamos lá a isso, ter um irmão é, neste caso, é uma irmã mais velha com um irmão mais novo, mas também há esta história, ligeiramente diferente, com o irmão rapaz é mais velho e a irmã é mais nova. E a história também é giro, portanto, eu ainda não a contei, esta é a primeira vez, esta é, por acaso, acho que, acho que eu que ainda não, se calhar contei, olha, não sei, é assim, já não lembro. Ter um irmão é, ter um irmão é fantástico, muda para sempre a nossa vida, antigamente era eu a única criança lá em casa e tinha de brincar muitas vezes sozinha, mas depois a mãe ficou barriguda, uau, olha para a barriga dela, tão grande, pois é. E um dia saiu de lá dentro o meu irmão, e ele, aqui está ele, olha aqui, veio com um arco-íris, olha, enorme, a ligar aqui a esta mana, pois é. E um dia saiu de lá dentro o meu irmão, ele era tão pequeno que medo de se apegar nele e mostrá-lo a toda a gente, era como um arco-íris num dia de chuva, eu não conseguia olhar para ele sem ficar feliz. Claro que ele foi crescendo, pois, e começou a ficar zangado quando eu o apertava ou o agarrava com muita, muita força, anda cá, meu maninho, uau, começava a espernear, ficava muito vermelho e acabava mesmo por me arranhar, pois, pois é. Não é, Pazinho, não é, Pazinho, não é, Pazinho, estavas aqui a bisbilhotar, é a história, é do irmão mais velho, da irmã mais velha e do irmão mais novo, pois é. O meu irmão é muito cómico e faz muitos parados, salta em cima do sofá, rasteja debaixo das cadeiras, escala, escala as mesas e depois esconde-se atrás das portas para assustar quem por lá passar. Uma vez até tentou ficar muito tempo sem respirar porque queria ser azul. Sim, azul, vejam só. Ai, meu Deus, que tonto. Claro que ele não conseguiu. Claro. Olha ele aqui com o nariz ali apertado como uma mola. Aquilo que o meu irmão mais gosta de fazer é jogar a bola, pois é. O que não tem nada de mal, não, não tem nada de mal. Só acho esquisito ele usar o equipamento todos os dias como se estivesse sempre pronto a entrar em campo, pois é. Ai, até no banho vai com o equipamento. O que é tão exagerado como seria eu andar sempre vestida com o meu fato de balé lilaço? Sim. Bem, por exemplo, mais um fato de balé do que um fato de futebolista. Quer dizer, depende dos gostos, não é verdade? O meu irmão julga que é o mais forte de lá de casa. Às vezes tenta pegar em mim ao colo, levanta os sacos das compras da mãe e faz braço de ferro com o pai. Sim. Ai, eu até não me importo porque ele gosta de carregar a minha mochila da escola todos os dias para o carro. Se ele fosse verde, aposto que seria o Hulk. Ah, pois era. Ah, pois era. Quando o meu irmão vem brincar comigo e me pede para pintar a cara com a minha caixa de maquilhagem, só me deixa usar cores escuras. É, eu só quero pinturas assustadoras. Eu também, eu deixo pintar-me, pois. Querem ver como é que ele fica? Querem ver como é que ele fica? Ai, um dia, um dia, um dia pintou-me a cara toda de preto e desenhou dentes de vampiro muito, muito afiados. Ai, olha para mim. Não gostei nada. De vez em quando, brincamos com os bonecos e os carrinhos dele. Fazemos uma fila enorme de carros pela casa. Para mim, é uma fila de carros num casamento e os condutores apitam porque estão felizes. Pois é. Mas, para ele, é um engarrafamento e os condutores apitam porque estão zangados. Ai, meu Deus, irmãos mais novos, é o quê? Pois é. As fitinhas brancas com que eu efeito o carro da noiva. Pois, ai, para ele são restos de roupa de um fantasma que por ali passou. Ai. Muitas vezes, traz-me livros e pede-me para ler em voz alta e presta muita atenção. Como se conseguisse também ler. Outras vezes, fazemos desenhos e inventamos as nossas histórias. Os pais até nos deixavam pendurar as nossas pinturas na parede e o meu irmão aproveitou logo para enchê-la de mãos. Cor de laranja! Oh, meu Deus! Pois é. O meu irmão é muito corajoso, mas tem medo do som dos trovões, pois. Quando os ouvo, fica muito aflito e vai às escondidas para o meu quarto para se enfiar no baixo do meu lençol. Traz uma lanterna amarela e ficamos a fazer sombras com as mãos até adormecermos. Eu faço coelhos e borboletas e ele faz cobras e lobos e aranhas, porque tem a mania que é mau. É. Olha aqui, tão bom. Uau, tão bom, tão bom, tão bom. Depois, dormimos agarradinhos até ser dia. Eu tenho sonhos com nuvens cor-de-rosa. Pois é, e ele diz que tem sonhos com planetas e fulgutões, mas eu aposto que os planetas e os fulgutões com que sonham atravessam as minhas nuvens cor-de-rosa, onde nunca se ouvem trovões. Vitória, vitória, acabou-se a história. Tomas-pa a história. Pois é, é boa esta história, não é? Olha, vamos assim, dormir assim, bem aconchegadinhos na nossa caminha. Sim, antes disso temos que levar os dentes, fazer xixi e depois cama. Está bem? Dormir cada um na sua cama. Se for assim, manos, não faz mal. Digo eu, digo eu. Bem, está na hora de ir dormir, não é? Para amanhã cuidarmos os fresquinhos. Sim, vamos a isso. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Olha, amigas, vêm aqui para o pé de vocês. Para ser. Agora vamos sonhar. Vamos sonhar, amigas? Sim, vamos. Vamos todos fazer o ó. Sim, vamos dizer assim. Boa noite. Boas sonhas. Tchau. Boas sonhas.